Amiga tão bonita E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem larga Amante não vai pagar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Hoje é sexta-feira, meu povo É agora, é ao vivo Vamos embora Hoje é sexta-feira, dia de dançar, garrochar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem larga Amante nunca vai pagar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Adoro Adoro, adoro a rocha Muito obrigada Adoro, mais uma vez Está tudo bem? Está tudo ótimo Começando assim Ivã, acabou de me dizer aqui no meu ouvido que está com CD novo Estou gravando CD novo Já E hoje vou fazer uma prévia no No Albir Cabaré da Ângela Rodrigues Vocês estão todos convidados E daqui a pouco a gente vai mostrando algumas que vão estar chegando Que show Vai ficar com a gente o programa todo Você que está aí do outro lado vai ficar aqui com a Ângela e comigo com todo mundo Que hoje é sexta-feira, hoje tem a rocha, hoje também tem brigadeiro Gente, o que é isso, Lucas? Cadê tua mãe? Está bem? Está bem, graças a Deus Que bolo é esse, gente? Então, Márcia Eu posso pegar só esse meio? Pode ficar Não, não vou fazer isso, né, gente? Então, Márcia A Cia está com uma novidade Que é a fabricação de bolos, tá? A gente está fabricando bolo para o restaurante Assim como o brigadeiro que a gente já fornece para os restaurantes A gente fabrica bolo para o restaurante Para o vendedor, para o dono do restaurante também Vender os pedaços, pessoal Dá certo, hein? As fatias como sobremesa, é isso? Exatamente, exatamente Também a gente faz a encomenda do bolo, né? O bolo está num valor promocional de 30 reais Ele é o bolo vulcão É, é o bolo vulcão, tá, gente? Você corta, aí já o leite ninho já derrama Dentro, assim, do bolo, né? Isso, tem um buracão cheio de leite ninho aqui E hoje a gente tem sorteio, né, Márcia? É que a pessoa não consegue nem falar O ideal era que eu entrevistasse Mas ele vai falando, deixa ele falar Enquanto eu fico babando em cima do brigadeiro aqui É verdade, hoje tem sorteio, né? Tem, tem agora premiado hoje Agora premiado está recheado, pessoal Quem ligar vai levar esse bolo de leite ninho E mais esse aqui? E mais esse kit Esse kit é um dos sabores que mais saem, né? É o leite ninho para acompanhar o bolo O tradicional e o meio amargo, gente É uma delícia Esse aqui é o meio amargo? Esse aqui é o meio amargo de chocolate belga que você faz? Esse é o chocolate meio amargo mesmo, não é o belga Não é o belga, né? Esse é o chocolate meio amargo mesmo, 57% cacau É aquele que é fit Aquele que é fit Aquele que não engorda Aquele que não engorda A gente tem que achar uma justificativa, né? É verdade Para poder desculpar aqui a comilança toda É verdade Quantos brigadeiros a gente tem aqui? 60 brigadeiros mais o bolo E mais o bolo Lembrando que é 60 brigadeiros de 20 gramas, pessoal É o grandão É o grandão É aquele do expositor, não é do nosso expositor hoje, né? Hoje não Não tem problema Hoje a gente veio trabalhar mais a questão do bolo, né? Que é uma novidade na CIA A gente começou essa semana Quem quiser encomendar o kit Mais o kit que é o centro Mais o bolo Tá na promoção 80 reais Com entrega grátis, hein, pessoal? Mas é só para esse mês essa promoção Então corre Para você que quer para esse final de semana Liga hoje, tá? Tá ali, tontor Fala para o Carlinhos ali Carlinhos Já está querendo aqui Fala para o Carlinhos 99344-9227 Manda o WhatsApp Não liga agora que eu estou no programa Encomenda hoje, pessoal Mas manda o WhatsApp Você vai querer Que depois ele providencia para entrar em contato, hein? Sim, é verdade Se você quiser para o final de semana Encomenda hoje, tá? Porque amanhã a produção já vai estar esgotada Tenho certeza como é toda sexta-feira É verdade Toda sexta-feira Então e você que é telespectador do programa da comunidade Vai levar esse Sessão de 60 brigadeiros de 20 gramas Mais o bolo de leite ninho Que é o bolo vulcão Que tu parte assim Chega voa leite ninho em ti Né? É mais ou menos É verdade É isso mesmo 3307-3950 E na hora que eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Cia Brigadeiria Difícil é comer só um Atenção Cia Brigadeiria Difícil é comer só um O Lucas não falou Mas eu vou dizer aqui Que nós ainda temos essa embalagenzinha para presente Que também você quer dar aquele presente super diferente Gostoso Delícia Do Cia Brigadeiria Compra e pode fazer encomenda também Com a embalagem para presente Claro Exatamente Cabe em quantos brigadeiros aqui? Nove brigadeiros Nove brigadeiros E a pessoa escolhe o sabor que quiser Três sabores nessa caixinha Os sabores do dia hoje são Meio amargo Tradicional Leite ninho Prestígio E coco Você pode escolher três sabores para essa caixinha E para o centro você pode Para presentear hoje Para presentear hoje E para o centro você pode escolher até os cinco sabores Pessoal E se for para encomendar para amanhã Ainda tem os outros sabores Que são os sabores de churros Churros Banana frita Banana Farinha lácta Morando Ah, tem farinha lácta também Laranja E ó Amanhã a gente tem novidade Qual é a novidade? Caipirinha Vai ter brigadeiro de caipirinha? Brigadeiro de caipirinha Eu fiquei curiosa nesse de farinha láctea Farinha láctea é uma delícia É, a Angela está aqui falando do brigadeiro de caipirinha já Para que você não pode, você vai cantar A gente vai fazer um casamento, Márcia Do Ebers Grande amigo Ebers A gente vai estar com mais de dez centos de brigadeiro lá Dentre eles Brigadeiro de uísque Que ainda estou testando Brigadeiro de caipirinha De cheesecake Vai ser virar para poder fazer, né? Claro Brigadeiro de cheesecake vai ter também, né? A gente pode ir nesse casamento? Claro, está convidado O Ebers está sabendo que está convidando o pessoal para ir para o casamento do Ebers? Ele deixa, ele deixa Ele deixa, né? Ele deixa A gente vai até porque Cia precisa testar esses brigadeiros E a gente está aqui é para isso Para poder testar esses brigadeiros Então fica ligado 3307-3950 Telefone para contato Para encomendar Esses brigadeiros todos E o Cia vai continuar com a gente Ai, que delícia Pode falar Desafio da próxima semana Agora que eu estou ouvindo Uma ameaça foi detectada Tu estava falando comigo desde quando Tu estava falando com outra pessoa Que agora que eu estou te ouvindo Eu estava esperando tu falar comigo, inclusive Por isso que eu estou aqui o tempo todo Olha, desafio Desafio Cia Trazer na próxima sexta-feira Um brigadeiro Um bolo de banana frita vulcão Não sei como é que vai fazer Bolo de banana frita vulcão E esse bolo de banana frita vulcão vai ser meu Desafio lançado Previsão, hein? Olha, eu vou aproveitar que eu estou aqui contigo A gente vai chamar agora uma reportagem Um grupo de dança De uma escola aqui de Manaus Vai representar o Amazonas Do Festival Mercosul da Argentina Em agosto Mais de 30 alunos vão competir E eles precisam de ajuda Para poder custar as despesas A gente tem esse problema, viu, Lucas? Tem muitas pessoas que são talentosíssimas Do esporte, da dança, da cultura E eles muitas vezes não têm condições de viajar E a gente faz essa Viabiliza aqui essa alternativa Para poder a pessoa tomar conhecimento E quem é empresário e puder ajudar Ajude Rodo, VT Aqui, cada sorriso representa o amor pela dança Elas cuidam de cada detalhe Desde o sapato ao penteado E se dedicam ao máximo em cada passo de dança Qual que é o teu papel aqui na apresentação? Ah, de mágica O que a mágica faz? Ah, ela faz de sumir as palhacinhas E dançar com elas Além dos pequenininhos Os maiores também se preparam Para a competição na Argentina Ao todo, são 37 alunos Que vão em busca da vitória E, é claro, também vão poder realizar o sonho De se apresentarem fora do Brasil Como se eu fosse um sonho Eu sempre sonho que eu fosse participar De alguma dança, de alguma competição Mas eu nunca pensei que ia se tornar realidade O Festival de Dança Mercosul na Argentina Vai ser em agosto Esse grupo da Escola Santa Terezinha Vai representar em três categorias Baby, infantil e sênio E essa vai ser a primeira vez Que todos vão para tão longe Representar o Amazonas Estou muito feliz e também animada Porque esse é o meu hobby E eu gosto muito de dançar Você saber que a minha filha vai participar Do Festival de Dança fora do Brasil É um orgulho Você correr atrás Buscar aquilo que ela realmente gosta E toda mãe faz aquilo Que os seus filhos sempre querem Então, participar na Argentina Para a gente é um sonho E a parte boa é que os pais Também vão acompanhar os filhos na competição A mãe de Sofia e Sara, por exemplo Nunca imaginou que um dia Ia assistir as filhas Em um festival de dança fora do Brasil Vai ser uma experiência nova Muito emocionante De ela estarem participando E vamos torcer para que tudo dê certo E é isso aí Que venham mais competições Sim, que venham mais Vamos abraçar todas Clarice também é uma das dançarinas Que vão viajar E olha, não foi fácil Provar para os pais Que era possível conciliar a dança E os estudos Não é mesmo, Clarice? No início minha mãe não queria Não era muito de acordo E aí eu tinha muito que me esforçar Nos estudos Tirar boas notas e tudo Para provar para ela Que realmente eu conseguia Então, o meu pai sempre me apoiou Ele sempre dizia e tal Mas teve um momento Em que ele teve a dúvida De que eu não estava conciliando bem Os meus estudos com a dança E aí eu tive que me esforçar mais ainda Para conseguir mostrar para eles Que realmente iria conseguir Elas ensaiam pelo menos Três vezes na semana E os alunos não são os únicos A saírem do Brasil Para uma apresentação A professora também Passa por uma nova experiência Eu estou me sentindo muito realizada Da escola Está levando o nome da escola Levando o Amazonas também E assim Por eles terem passado na seletiva Para mim é uma grande satisfação Como professora Vendo o meu trabalho Sendo reconhecido lá fora Agora também Cada passagem de avião Custa em média R$ 2.300 Além dos gastos Com hospedagem Alimentação E as roupas Por isso Os professores e pais Começaram a fazer atividades Para arrecadar dinheiro A gente está promovendo Vários eventos na escola Um evento Que vai ser agora Se eu não estou enganado Dia 20 Que é a Feijoada E aí tem o Seste em Dança Também Que a gente está promovendo Que é uma mostra Dos melhores momentos Dessas coreografias Que vão para a Argentina E de grupos também Que contribuem Com o Centro Educacional Santa Terezinha A Feijoada Vai ser realizada No dia 20 de agosto E custa R$ 20 Os ingressos Podem ser comprados Pelo telefone 99173 5517 Olha gente Segura esse telefone aí 99173 5517 Antes de eu chamar Essa reportagem Estava junto com o Lucas Aqui no Agora Premiado Estava conversando com você Que está aí do outro lado Como é difícil A gente conseguir Pessoas que acreditam Nos nossos talentos A gente vê Artistas A gente vê esportistas Nós vemos dançarinos Pessoas que estão aí Com toda a dedicação do mundo Contando com a família Contando com a ajuda De amigos De parentes Para poder realizar sonhos Mas antes de a gente Falar de realizar sonhos Que a gente quando fala Em realização de sonhos Nós pensamos muito No individual No sonho que cada um tem De ter essa representação nacional Essa representação Às vezes internacional Antes de eu dizer isso Eu quero dizer que Essas meninas Por exemplo Nesse caso aqui Que a gente está falando De dança De cultura Elas representam O Amazonas É a representação Do nosso estado E é muito triste A gente sempre vê aqui Tanto no esporte Quanto na cultura Essas crianças Que se dedicam Que treinam Exaustivamente Incansavelmente E treinam muito Porque precisam Conciliar Tanto o estudo Quanto Essa atividade Toda que eles fazem Fora do horário Do estudo E eles precisam conciliar Para poder provar Que eles são capazes E mesmo assim É difícil Mesmo assim É difícil conseguir Os patrocínios Para eles Então A gente faz um apelo Para as empresas Para o município Para o estado Que tem as secretarias De cultura As secretarias de esporte Para que colaborem Porque é muito triste A gente ver pessoas Que se dedicam Que tem todo esse talento Que tem essa representação Que podem ter Representar o estado Do Amazonas Internacionalmente Estarem fadados A não ir A ter Digamos assim Eu não vou dizer fracasso Porque eles já são vitoriosos Porque eles estão se dedicando E estão lutando Todos os dias Mas estão aí Com um fim Que não é O da representação E a gente precisa Representar o nosso estado E ter talentos Para representar o nosso estado Quero pedir mais uma vez O telefone Gisiel Acha aquele número lá Que a gente colocou Aqui no final da reportagem O telefone Para poder Quem tiver interesse E quiser manter contato Com essas pessoas Para poder colaborar E fazer com que toda essa equipe Vá à Argentina Para participar Desse encontro cultural Que o façam Porque a gente precisa Investir nos nossos talentos O telefone é 991-73-5517 991-73-5517 São 11 horas e 10 minutos Estou aqui falando muito De talento Muito Estou falando de talento 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 E vamos conversar Com uma pessoa talentosa Gabriel Mandergan Tudo bom, Gabriel? Ele pode vir para cá, né, diretor? Pode vir mais um pouquinho Isso aí, tá bom Tá bom aí? Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vem só E aí, está ótimo Gabriel que mora lá no Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro E estou aqui com esse projeto Projeto Iniciando Talentos É um projeto Na qual a gente busca Achar pessoas talentosas Que a gente sabe que aqui em Manaus Tem muitas pessoas talentosas E a gente está Em busca dessas pessoas Seja como modelo Ator Youtuber Blogueiro A gente quer todas essas Todas essas áreas diferentes E a gente também vai dar Todo o conteúdo E todos os segredos da carreira Ah, como consigo um teste de uma novela Muitas pessoas querem fazer uma novela Mas não sabem nem como faz um teste Você já fez malhação, né? É, eu fiz as últimas duas malhações Eu estava fazendo o Alisson Um vilão Racista Preconceituoso Até Aqui em Manaus Foi muito bem recebido É interessante fazer vilão Porque você vai pra rua E todo mundo vai lá E fala Você é isso e tal As pessoas não sabem muito Separar É legal Assim, é bom Você ser criticado na rua Eu acho que A crítica na rua E quando as pessoas Elas brigam contigo na rua Te chamam de racista É porque Você está fazendo um bom trabalho E eu fui chamar de racista Já até tentaram brigar Assim Mas tem pessoas que confundem Mas a maioria leva numa boa Até aqui em Manaus É impressionante Assim Assim, o calor do público O calor dos fãs É muito, assim, grande É até Eu costumo dizer que é até maior que no Rio e São Paulo Nas grandes capitais Porque Eu vou num restaurante O Amazonês é muito expansivo Ele não tem vergonha de ir lá Eu posso fazer uma foto Vamos aqui fazer uma selfie E trata bem Recebe bem, né, Gabriel? Não sei se você está sentindo isso Mas a gente sempre vê Muitas pessoas comentando Que o Amazonês Ele recebe muito bem Ele sabe receber a pessoa Que vem ou do Sul Ou do Nordeste Ou da região Centro-Oeste E dizer Seja muito bem-vindo Que você vai ser bem-tratado E eu fui muito bem-vindo mesmo E estou amando aqui Estou amando Estou adorando a gente estar Nesse projeto Com muitos talentos Com muitas pessoas Como você teve a ideia De participar desse projeto De fazer esse projeto? Foi um projeto que mudou a minha vida Na qual eu Eu estudei Estudei três anos E fiquei três anos Sem saber para onde eu ia O que eu fazia Como que eu desenvolvi o meu talento Onde eu consegui um teste mal Para poder colocar Eu costumo dizer Que não adianta você ter talento Se você não sabe o que fazer com ele Você não sabe os caminhos Então É igual você ter uma Ferrari Na garagem Não adianta nada Então Eu falei Bom Eu vou dar esses segredos Para as pessoas Que foram os segredos Que mudaram a minha vida Como eu consegui um teste De uma novela O que eu precisava Para fazer essa novela Quais são as pessoas que contratam Também na área de modelo Eu sou Mister Universo Rio Mister Brasil Internacional Então É uma carreira muito legal também Na qual as pessoas podem Estar fazendo campanhas publicitárias E desenvolvendo marcas E todas essas coisas Só para dizer aqui para você Que está aí do outro lado Você está vendo agora o site Aí Eu pensei Encheu a tela agora Para você ter uma ideia De onde você pode ir Para poder obter informações www.projetoiniciandotalentos.com.br Para você poder É nesse site que você faz a inscrição É www.projetoiniciandotalentos.com.br Na qual você pode fazer pelo site O cadastro, a inscrição Você tem todas as informações Todas as dúvidas E caso a pessoa tenha mais Ah, eu tenho mais alguma dúvida Ela vai e manda um e-mail para a gente Que é Projetoiniciandotalentos Arroba Gmail.com Na qual ela também pode tirar todas as dúvidas Ou então pelo site mesmo Ela pode ir lá Tem um de dúvidas Ah, a gente faz material também Às vezes a pessoa Não tem nenhum material Ela quer ser uma modelo Mas ela não tem um book fotográfico Ela não tem um video book para ator Então a gente faz todo esse modelo Esse material E eu dirijo o video book Prepara, né? Eu tenho o maior prazer em ajudar Como eu faço a minha novela Eu gosto disso, né? Eu acho que a gente sempre pensa aqui Eu converso muito com Ivan Nascimento Ivan Nascimento tem muito essa teoria também Essa filosofia De o meu conhecimento não pode ser só para mim O meu conhecimento tem que ser dividido Eu penso que quando a gente divide A gente cresce mais ainda O nosso talento O nosso conhecimento Quando a gente conversa com outra pessoa E tem essa troca de informações O ser humano ele desenvolve mais rápido Ele cresce mais rápido Então esse negócio de ficar escondendo informação Não é saudável Não é sadio E o universo ele só te retribui o que você dá Então se você der muito conhecimento Você também vai ter conhecimento de volta Vai ter um teste dia 30 agora, né? E é muito importante também Que a gente vai estar fazendo Um teste de elenco agora Teste para um filme A gente vai rodar dois filmes aqui Com o pessoal do projeto A ideia de rodar esses dois filmes aqui em Manaus É para dar oportunidade para essas pessoas Para esses talentos desenvolverem A gente vai chamar pessoas já preparadas E pessoas nada preparadas Isso é bem um diferencial Porque a gente vai dar oportunidade Para as pessoas que nunca fizeram nada Estarem gravando esses dois filmes São dois cursos que a gente vai rodar aqui em Manaus E a gente vai ter domingo agora, dia 30 Anotem domingo, dia 30 No Shopping Manaus Vian Norte No Shopping Manaus Vian Norte Na loja do projeto Insano Talentos A gente vai ter todo esse teste de elenco E além dos testes de elenco A gente vai estar disponibilizando duas bolsas Para o projeto 100% integral Para a pessoa participar Adoro integral Adoro bolsa integral A gente pode até lançar aqui uma promoção especial Caso alguém faça a matrícula Esteja vendo os seus fãs Estejam vendo aqui Ou agora o programa da comunidade Tem uma filha Ah, não é para mim A gente tem lá desde todas as idades Desde crianças de 3 meses Até senhoras de 65 anos Que estão em busca do sonho Em busca do aprendizado Isso é muito bom Então as vezes Ah, não quero Mas eu tenho uma filha Um sobrinho Um parente A gente vai estar dando um book No valor de 800 reais de graça Para a pessoa que se matricular Olha isso Ivanildo, está ouvindo Ivanildo? Super promoção Olha Quem disser que assistiu agora E que viu o Gabriel aqui no Agora E se inscrever Ele vai ganhar um book Vai ganhar mesmo Sem sorteio Sem nada Vai chegar lá Vai ganhar um book No valor de 800 reais de graça Na qual totalmente profissional Olha a audiência do programa É muito alta Vai ter muito book Mas é bom A gente não reclama de trabalho não A gente reclama quando não tem A gente reclama quando não tem Eu também sou dessa filosofia Olha, você que está do outro lado Não se esqueça de ligar 991 981990999 Bem fácil 981990999 Sabe que tem um ritmo musical Aqui na nossa cidade Que é o Arrocha O Arrocha É o Arrocha E aí quem canta Arrocha É essa pessoa que está aqui Vamos embora ali Que a gente vai ouvir o Arrocha Obrigada viu o Gabriel Por ter vindo hoje aqui no programa Vem aqui para o canto Angela, qual é o Arrocha Que vai tocar agora? CD Novo está chegando Música Nova Está chegando o novo CD Você vai gostar Então toca lá Hoje a gente só está falando de traição Pense numa coisa só Pense na traição Pense E você que tem dobrado Não se esqueça de se inscrever Vai lá no site Vamos embora Tava tentando não amar alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra demonstrada que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Pra ele me dizer Contra uma vez melhor que eu Traz daí pra mim o copo O uísque, o gelo e o amor Ele de volta Ele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata e não tem essa Que não só O uísque, o uísque, o gelo e hoje é sexta-feira E hoje tem Albié Cabarela Vamos embora Hoje tem adicionado Drinks também Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra demonstrada que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Pra ele me dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo, o uísque, o gelo e o amor Ele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata e não tem essa Que não só Traz aí pra mim o copo, o uísque, o gelo e o amor Ele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata e não tem essa Que não só Ai, quando eu sopro, nossa senhora Que sofreguidão Toca mais uma Manda mais uma Toca mais uma que a gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente vai de volta É só a música que fica abrindo de novo CD no Albié Hoje é cabarela João Rodrigues Aguardo vocês, viu? Para meu maestro João Viana Eita menino Assassiado Hoje tem adicional Drinks Meu maestro Meu patrão Donadinho Quer saber Você pra mim não passou de um tempo perdido Eu quero ir lá fazer dança Tem? Tá dança? Então pronta Eu vou dar Pra me segurar Você não tem juízo Entregar meu coração É o mesmo que morrer Você me usa um escudo Pra me defender E o errado dessa história Sabe quem é? Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz amor E chora Sou eu quem sempre abro a porta Sou eu quem te perdão Você fala, te amo Sou eu quem te aceito de volta Sou eu quem faz amor E chora Sou eu quem sempre abro a porta Sou eu quem te perdão Você fala, te amo Sou eu quem te aceito de volta O errado sou eu E eu quem te aceito de volta Sou eu quem te aceito de volta